Rapaziada, o Fabio desistiu, vamos voltando por um caminho que nós não conhece Não foi tu que desistiu não? Não, desistiu não, eu tô tendo que ir embora Não, bora chegar no nosso caminho que nós falamos então de as piscinas medievais Tá foda, aquele velho falou que podia vir pra cá, mas aquele velho tem quem matar nós Passa velho, é dois contra um velho, não dá nada Não, esse velho é o velho da Arapuca Vai da Arapuca Tu nada, nós caímos na Arapuca aqui Vê quantos pau faz na Arapuca, desgraça Cara, eu tô quase morrendo com essas correntes doido, pra que eu vim pro meio do mato Com duas correntes de 80 mil toneladas Batendo nas caixas do meu peito que só tem osso E a vontade de cagar só aumenta E a sede também, que nós não trouxemos água Rapaz, nós tá pra onde aqui, doidão? Janta miséria Vai saber que a gente não vai pegar de pedra, não vai pegar de morro, né? Desgraça Nós pega a pedra, eu pego o morro Tu que escolhe, não Tu não vai se perder É, diz Porque, mano, a trilha é, ó A casa é pra lá A trilha tá levando nós pra cima Então bora, por enquanto nós só tá pra cá Agora até achar o pra lá, ele vai tá lá com a Arapuca Formada pra comer nosso pandeiro Ai, papai Onde nós foi se meter, papai? Mano, olha o filhão de bosta Essa bosta tá cagada por agora, mano É sério, viado Tem gente por aqui Essa bosta tá nova, olha o cheiro Tem uns 40 minutos que cagaram Desbaga assim, meu doze mola todo Que desgraça, rapaz Vai dar mil views cada um sem like Ninguém vai assistir esses vídeos, não Essa desgrama Quer dizer, se nós chegarmos vivos pra postar, tem essa É Passa, tem aqui e tem lá, e aí? Acho que esse aqui tá muito fácil, esse caminho, hein? Caminho fácil nunca é o melhor Boa, tu solta o gai na minha cara, né? Ai, mano Só falta parecer uma Uma surucucu doida pra cometer o raiz Oi? Se eu visse uma cobra, mano Eu ia entrar em choque Sentiu uma cobra atravessada aí, ó Nesse chão Eu ia entrar em choque Pô, eu tenho meio de cobra, mano E agora não vai pra onde? Porra, vai ter que ir pra todo lado Juntos aqui Uma cobra ali, mano Gigante Já pensou, papai? Pode estar sem veneno, né, mano? É nem só uma briga justa Não, nem todas tem veneno Só algumas Maioria Mas você pode Se não assistir Você sabia? Ixi, ó A ribanceira Passa, eu quero cagar demais, viado Acho que eu vou parar de gravar e vou cagar É sério, viado Só falta que eu vou limpar o cu com o que Não tem nada É meio complicado, né? As aventuras de Poliana Poliana Amanhã tem viagem, papai É, amanhã nós vamos lá pro sítio mal assombrado Eu falei com o cara, ele falou que tem cachoeira pra caralho lá Pô, se eu olhar lá e não tiver cachoeira, eu vou dar um pau nesse velho, meu R$1500,00 da diária R$1500,00 Foi R$1500,00 R$1500,00 Três dias e não tiver uma cachoeira lá perto Vai ser Agora gastando R$1500,00 pra gravar Pra pros inscritos Que quer ver desgrama de satanás pegando a gente Não, e outra Pra dar dois dólares É, o vídeo dá dois dólares Porque a assombração eles não gostam O YouTube Ah, o YouTube já não gosta de mim por inteiro, né, papai? Independente do que eu faço Se eu fazer uma doação aqui de ONG do câncer Eles vão achar ruim Vou falar que eu tô incentivando a criança a ficar doente Rapaz Mas qual que foi o intuito da gente vir aqui no meio dessa desgraça de matagal Se a gente não chegou lá na Mano, tu não curtiu, mano? As pedras? Passa Nós ia na piscina, viado As piscinas naturais Você fracassou Ah, mano Desculpa Desculpa Não vai fazer a gente voltar no tempo, cara Ó, tem uma tartaruga aqui, ó Cadê ela? Cadê a Tobias? Você vê uma tartaruga que eu monto nela pra ela me levar Ó lá Não leve nada além da saudade do seu lixo Ó Não leve nada além da saudade do seu lixo, tá vendo? Um recado bem pra nós mesmo Não pode levar nada, nenhum bicho Solta aí, ó Se tô com o naré que tá na mão aí Gostou, tem um mijão aqui pra eles Eu tô molhando a planta com mijo Já precisa ver uma cobra que morde mil bingoleiros Porque ela pode achar que ela é uma anaconda ali Tem uma anaconda gigante, eu vou ir brigar Mas não é anaconda, é só meu tobogã De mijo Nesse momento eu estou sacudindo meu tobogã Agora eu botei dentro da cucaralá e saem uns pinguinhos, mano Porra, dá uma raiva quando eu sacudo, sacudo E nem mesmo assim saem uns pinguinhos Que desgraça O homem comem cu tá vindo O homem comem cu tá vindo, sai da reta Ixi, passou algum animal aqui, hein Ó É sério, véi Ó, aquela casa lá, ela tá perseguindo a gente, Fabio Acho que nós temos que comprar aquela casa, véi Acho que deve ser um milhão de reais Daqui um ano nós conseguimos É que a casa deve ser uns Deve ser uns 4 milhão, aquela praga Sei lá, mano Não faço ideia, porque era dentro da natureza, né Só político consegue fazer aquela porra Desmatar Acabar com a... Já pensou aparecer um javali aqui do nada? O javali vem correndo de lá de cima Não faz o que? Já avali... Eu ia subir em algum... Nessa gaia aqui Passa, o javali antes de chegar no olho Já tem aquele dentão dele Entrando no teu rio, doido Eu sinto muito, mas eu ia Ultrapassar na tua frente e ia sair correndo Porque tu corre menos que eu Tu ia se lascar Olha o avião caindo, meu Deus É o Pablo Escobar vindo jogar droga aqui, esconder A gente vem buscar, né Depois que a gente vê Tu sabe que o Pablo Escobar Ele deixou o dinheiro intocado aqui dentro, né Bota no título do vídeo Vem buscar a nossa... O corre de cocaína no mato Aí o YouTube bloqueia, cara Puta aqui pra... É só a pasta Só a pasta Mas se você consumir aquela pasta Fica doido 100 toneladas só Que é por esse mês, né É No mês que vem é 300 quilos 300 mil quilos Então a gente vai mandar pra Miami E agora, na sala Tem três caminhos aqui Tem três caminhos aqui, rapaz Lembra que é aquele caminho que a gente se dividiu? É aqui? É Pode crer, papai A gente se dividiu, foi? Foi Eu não se dividi, não Tô inteirinho aqui Eita, quase que eu caio Quase que eu vou pro inferno, hein É, rapaziada Estamos chegando mais no final de uma saga aí De uns vídeos nada a ver com nada Mas vocês estão ligados que... Olha lá, a praia E é isso A gente vai fazer o que agora? Hã? A gente vai fazer o que agora? Agora nós estamos voltando Não, e tá E vamos fazer o que? Você tá perguntando pra mim ou pra câmera? Pra tu, pô Ah, pra mim? Tua câmera vai me responder Eu sou desgraçado O que tu vai fazer? Não sei O que tu vai fazer? Hoje o dia é seu, passinha Hoje é seu Sua despedida de solteiro Ela quer tomar Meulim Amanhã vai ser loucura Nós temos que ir cedo, hein Nós temos que sair daqui uma hora da tarde Pegar o carro E pá, pum Ela acelera igual um satanás Só que vai ser um feriado Amanhã vai estar um trânsito Dá desgraça Mas tem que ir mais cedo ainda Deixa eu ajudar a natureza aqui Tirando essa madeira Pronto Já contribuí com meus 100 anos de vida Na natureza E é isso Chegou o ano Feio de mais uma saga Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal E Semana que vem A gente estaremos No sítio Loco Semana que vem não Porque esse vídeo vai estar É, na real Esse vídeo aqui Nós já vai estar no sítio Quando esse vídeo sair Então Se a gente tivesse algum Cabrunco É, acompanha nós no Instagram Bruno, Fabio E o Young Masca Oficial Já era Se eles quiserem saber Na nossa vida Tamo junto galera Tchau